A mãozinha pra cima, quero ver a galera assim ó, assim ó, assim ó Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render, em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render, em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Quero ouvir vocês! Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido